Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço! Desde já eu peço o seu like pra você jogar duro e arrebentar pra fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel Meus Amigos. Vamos para as nossas pautas! É meu amigão, falta pouco, falta pouco que tá aí na tela, tá tudo pronto. Inclusive aí todos os preparativos na Arena Fonte Nova, tem um palco aí pra galera acompanhar. Você que vai votar presencialmente, vai votar na fonte. São dois momentos e você vai votar sim, beleza? Sim, dois momentos. Um para a modificação do estatuto do esquadrão para a permissão da SAF, Sociedade Anônima do Futebol e o seu segundo sim será de tarde pra justamente aprovar a proposta do Grupo City. Venha logo o Grupo City, venha logo papai! E vou dizer, daqui a pouco eu vou colocar aqui uma pauta pra gente mostrar como será importante o Grupo City em parceria com o Esquadrão de Aço. Mas nós temos que parabenizar também a gestão que está chegando ao fim. A gestão do Guilherme Berentani. Meus amigos, teve falhas no futebol, a gente não nega. Mas sinceramente, se nós estamos nesse momento de ansiedade, de aguardar justamente a Assembleia para a votação, foi um esforço claro e evidente do Guilherme Berentani, Vitor Ferraz e toda a sua equipe, né? E para finalizar, o nosso querido Rádio Bara, jogando duro e arrebentando, um forte abraço pro meu querido Bara Bahia. Ele traz a informação dizendo o seguinte, ó. Pelo certo, apurei que o Bahia fechará 2022 com o 13º de funcionários e atletas quitados dentro do prazo. As multas de FGTS que faltavam de rescisões do início do ano também foram quitadas. E tudo foi quitado sem aporte do Grupo City. Então, tá pago, tá registrado e tá de parabéns. O Grupo City não fez nenhum aporte. O próprio Esquadrão de Aço foi lá e fez o pagamento do que estava devendo e também do 13º de funcionários e atletas que já estão quitados também. Tá de parabéns aí e meu querido Bara Bahia arrebentando, jogando duro, trazendo informação. Tá pago, meu irmão, tá pago. Então, o Grupo City vai entrar no Esquadrão de Aço sem nenhum problema com relação ao pagamento de 13º de FGTS dos funcionários e atletas do Esporte Clube Bahia. Por falar em atletas, meu amigão, o Davó já está no Corinthians. É o empréstimo, ele é jogador emprestado, já está no Corinthians e provavelmente não vai ficar no Corinthians. Acredito que no Bahia também não, beleza? O Davó foi artilheiro do Bahia na Série B, mas, meus amiguinhos, eu acho que com a mudança de patamar do Esquadrão de Aço, o Davó deverá ter oportunidade em uma outra equipe, já que o Corinthians não mostra interesse na permanência do atleta para 2023. O futebol europeu, periférico, por exemplo, pode ser um das rotas, um dos caminhos do Davó ou, quem sabe, o Davó pode jogar também uma Série A do Campeonato Brasileiro. Quem pode chegar é o Wesley, inclusive, conforme o portal UOL, o jogador Wesley não faz parte dos planos da equipe do Palmeiras. Então, meus amigos, o Wesley pode ser anunciado pelo Esquadrão de Aço. É um namoro antigo, hein? É um namoro antigo. Está aí, o Wesley pode aportar, já que o Palmeiras, conforme o portal UOL, não demonstra mais interesse pelo atleta. Meus amigos, está aqui o pombo. É, meu amigão, Pedro Henriquez, em bate-papo com o nosso querido Vítor Torres e Matheus Barbaço, no Sou Mais Bahia Lives, o Pedro Henriquez falou que no período ali de 2015, quando ele era vice-presidente com a presidência do Marcelo Santana, eles tinham observado o pombo no América Mineiro e tinha interesse de trazê-lo. Só que o Bahia não tinha grana e aí o Fluminense acabou levando o atleta. E aí eu pergunto, meu amigão, olha a importância do Grupo City. O pombo iniciando a carreira, o Richarlison iniciando a carreira, barriga vazia ainda, foi observado pelo Esquadrão, mas sem recursos financeiros, acaba perdendo no mercado para um outro clube. E aí que está a importância do Grupo City. Jogadores do perfil do Richarlison, que ainda está chegando no futebol brasileiro, um garoto ainda, que você percebe que ele tem um futuro promissor no futebol, poderá trazê-lo agora, já que o Grupo City é forte no mercado, é forte no mercado de investimento em atletas, principalmente atletas novos e promissores. E eu acredito sim que se fosse agora, nesse tempo, do Bahia com o Grupo City, um atleta visto como foi o Richarlison, dificilmente ele não seria negociado aqui com o nosso querido Esporte Clube Bahia, beleza? Então eu vou colocar agora o vídeo na qual ele fala sobre isso, desse momento que eles observaram aí o Richarlison, jogador e arrebenta aí, nosso querido Pedro Henriquez. Eu tenho um grupo de meus amigos que fazem a resenha da Copa, que fica falando, aí tem um maluco conectando o povo, conectando o Richarlison, é maluco. Ele nunca jogou nada, não sei o que eu digo, veja, deixa eu te dizer um negócio mesmo. Eu acompanho o Richarlison desde 2015, irmão. Desde 2015, no América, ele fez uma Série B, mostra. A gente tentou trazer o Richarlison. Aí, ó, uma coisa, não sei se o Marcelo já contou isso em algum lugar, a gente queria o Richarlison. Só que o Fluminense tinha dinheiro e estava na Série A, irmão, a gente não tinha como competir. Mas a gente viu, a gente tinha... E é um cara, um menino, porque você já via desde aquela época ali que era bom, que era diferente, né? Claro, evoluiu muito mais, evoluiu muito mais. Mas eu concordo totalmente, velho. Eu estou nessa linha. Eu gosto de buscar jogadores que a gente chamava de barriga vazia, né? Tá aí, meu amigão! Você gostou do nosso conteúdo? Então, jogador, arrebenta no like, eu quero ver você fortalecendo cada vez mais o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso link e deixe aquele like maroto para fortalecer cada vez mais, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e teremos, sim, mais conteúdo, mais bate-papo. Momento importantíssimo do Bahia, importantíssimo. Neste sábado, você já sabe o que tem que fazer, né? Vote sim de manhã e sim de tarde. Sim para a mudança estatutária e sim para a aprovação do projeto do Grupo CIT, beleza? Um forte abraço a todos vocês. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!